Vai malandra Eu tá louco, eu tô brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, eu vou dançar, presta atenção Você aguenta Só te olhar, descer, quicar até o chão Fala brincando Se rebola gostoso, limpina Me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é taca, 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 taca Se rebola gostoso, limpina Te olhando, eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo é... Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra, show me something Brazilian baby, you know I want you Booty big, sit a glass on it See my zipper, put that ass on it Gimnitized by the way you shake it I can't lie, I'm trying to see you naked I need a baby, I'm trying to spank it I can give it to you, can you take it? Já tô louca, bebendo Tão solto, envolvendo Eu tô vendo, haha, não para não Vai malandra, eu tô louca Tô brincando com bumbu Vem malandra, eu tô louca Tô brincando com bumbu Vai malandra, turn around and put it down on me Vai malandra, baby vai aguentar, não vou mais parar, só vai aguentar, yeah, throw it back on me, is that, make it clap me, I'm into that, pulling tracks, yeah, I'm into that, from the back, yeah, I'm into that, big dog to the kitty cat, young boss, where the millies at, in favela, where is Liddy at, and the whole Brazilian feeling that. Oh, oh no, oh no. Sim, sabes que já llevo um tempo mirando-te Tenho que bailar contigo hoje Vi que a tua mirada já estava me chamando-me Mestre-me o caminho que eu vou Tu, tu eres o imã e eu sou o metal Me vou acercando e vou armando o plan Só com pensarlo se acelera o pulso Oh yeah Já, já me está gustando máis de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo máis Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quero ver bailar tu pelo Quero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito ¡Gracias!